Lembro quando te encontrei Tudo novo você fez Os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí E você me levantou Eu achava estar bem Mas me rendo eu Me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Eu me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Toca em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Toca em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Lembro quando te encontrei Tudo novo você fez Os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí E você me levantou Eu achava estar bem Mas me rendo eu Eu me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Eu me rendo 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 eu Eu não me vejo sem Tua presença Tua presença